Os filhos de Itacaré, os calantes. Então é pra gente se orgulhar, que é a primeira vez que eles saíram da França da Europa, que são a gente já vai pra cá. E pra variar, quem vem da varia se apaixona. E eles todos saíram daqui apaixonados, tem gente lá que já está querendo fazer as suas indústrias pra cá, exatamente pela qualidade inclusive do nosso catálogo. E pra aqueles que consideram os heróis, que são os amigos de Itacaré, que desceram, a praga da vassoura de Bruxa, ao lado da CEPAC, ao lado dos indivíduos estaduais, pois graças a Deus a gente retoma, e o catálogo daqui vai voltar a ser, já está voltando a ser, uma grande patrô, bem como anjo de Léus, da Bahia e do Brasil. Então parabéns aqui, nosso querido povo de Léus. Eu queria cumprimentar meu vice-governador Otalemcar, secretário de infraestrutura, e eu vou anunciar aqui, calma, eu vou anunciar as estradas que eu estou assinando aqui agora, hoje são 54 milhões de reais de estrada, mas calma, deixa eu cumprimentar depois de abrir. E melhor no final. Queria cumprimentar com muito carinho o meu querido amigo, senador e ministro da peste, Marcelo Crivella, que é um irmão da Bahia, quem é da igreja dele sabe, que antes de ser senador, eu vou ser ministro.